E aí pessoal, tudo legal? Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Pois é, cada vez mexendo um pouco mais diferente aqui o celular para variar. Bem, agora eu quero comentar uma coisa que eu acredito que também seja interessante. Antes de mais nada, este vídeo, claro, todos os nossos vídeos aqui tem o apoio do Ateliê Denise Reborn. Se você tem o sonho de ter uma boneca personalizada, acesse no Google www.ateliêdenisreborn.com.br depois, com certeza, você vai poder ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Só que em primeiro lugar, a Santíssima Trindade junto com Nossa Senhora e depois o meu forte abraço a todos aqui. O canal Fabiano Cavallari agradece a você pela audiência, a vocês que nos estão apoiando. Bom, indo direto para o assunto, eu quero comentar duas coisas que eu acho interessante de uma pesquisa. Não sei se vocês estão sabendo, mas o governo do estado de São Paulo está fazendo uma pesquisa em que eles ligam, é por telefone, você fala com um robô, tipo como se fosse um sistema de telemarketing. E é uma entrevista que pergunta se você quer participar. Da que eu participei, a primeira vez caiu a linha, no caso foi hoje mesmo, hoje é dia 14 de maio de 2018, uma segunda-feira, agora são, desculpe o dedo, mais uma vez são 11 horas 12 minutos, estou com 87% de bateria no celular. Acredito que, mesmo sendo informações técnicas, é importante falar para vocês. Muito bem, então eles ligam e você participa, ou não, você fala com um robô, com uma máquina, porém, um áudio com uma certa qualidade até, e perguntas sobre estradas do Brasil e tal, eu acredito que isso daí é louvável e importante. Só que não nos esqueçamos que estamos em um ano eleitoral, isso teria que ser todos os anos, mas tudo bem, está valendo. Agora, uma coisa que eu não gostei, e isso vou dar como sugestão, né, o que a gente fala parece que é o chato, né, é o mala que fiquei falando, não, não é isso. É o que eu digo, nós queremos dar sugestões, o nosso canal, ele tem a intenção de ter variedade, qualidade e fazer alguma coisa em prol das pessoas, fazer alguma coisa em prol do bem. Então, eu acredito que formar, levar informação, faz parte disso também. Uma informação trabalhada, tem coisas que às vezes eu falo, fica meio do ar, mas, pelo menos eu falo, olha, eu pego aqui, eu pego ali, eu vi ali, então fica mais fácil de você ir atrás também para saber. Pelo menos essa é a minha intenção. Se eu não estiver fazendo o certo, eu deixo os meus canais abertos e vocês têm toda a liberdade para falar, senão, não deixaria. Bom, resultado, tem uma parte que, quando chega ao final da pesquisa, eles perguntam para você se você quer deixar uma mensagem. E aí você tecla um para sim e dois para não, se não me engano. Eu quis deixar a mensagem, comecei a falar dos pedágios, mas eu acho que não deu nem 15 ou 20 segundos, já cortou. Então, gente, espera aí, vocês querem ouvir ou não querem ouvir? Acho que vocês têm que dar pelo menos uns 5 minutos para o povo falar, pelo menos. Porque eu acredito que vocês saibam mais do que a gente, mas já está todo mundo com o saco cheio. O pessoal fala que as estradas de São Paulo são boas comparadas com outras e tal, tudo bem. Tem muito serviço, muita coisa. Mas eu sou suspeito para falar, na verdade não sou, porque eu não sou usuário de estrada nem tenho carro. Então, às vezes eu estou por aí em alguma rodovia, é muito difícil até então. Agora, quem usa mais pode ter mais propriedade para falar. E eu acredito, sei lá, que, não sei, a questão de o que pega mais é reforma, pedágio. Antes não tinha tanto pedágio, agora tem um monte. A gente quer saber para onde isso vai, o que está revertendo isso. Apesar que temos estradas muito boas, aí diga-se, em alguns locais de passagem, só que em vários locais a gente ouve falar, não, estrada de São Paulo é boa, estrada de São Paulo, vixe, dependendo para onde vai. Então, fica o nosso recado, certo? Vocês não deixaram eu terminar de falar aí, mas eu estou falando aqui. Apesar que eu não posso provar se não deixaram acabar de falar, mas não sei, não é? Será que o sistema é inteligente? Pode ser, porque a gente começou a falar de pedágio, cortou, por que cortou? Então, se não fala aí, eu falo aqui, não tem problema. Não tem problema nenhum, o espaço é democrático. E se não gostar aí do que eu estou falando, manda mensagem para cá que eu vou comentar também, vou postar. Não tem problema nenhum. Eu gostaria de entrevistar essas pessoas, esses setores, mas o pessoal, eu já vi que não tem coragem de falar. Pelo menos localmente aqui, parece que não tem coragem de falar. Não sei porquê, né? Por que será? Tem que ficar falando com o assessor, mandar cartinha, e-mail, caramba, e ninguém responde. Então, jogando mapa fora, hein, gente? Se eu achar um mapa de Ribeirão, eu vou postar aqui. Estou falando para vocês isso. Me aguarde. Um forte abraço a todos. Que Deus e Maria nos ilumine. E até a próxima. Chique na bota. Uou! E para me achar nas redes sociais é fácil. Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's de lápis. No LinkedIn, para contato profissional de trabalho. WhatsApp 16 997167936. A campanha continua. Mande o seu vídeo, mande a sua denúncia. Mesmo não querendo identificar, pelo menos manda. Ou curiosidade, o que seja. Manda o que é. E o nome da cidade para a gente poder colocar no YouTube. É no YouTube, Fabiano Cavallari aqui. Se inscreva, compartilhe, deixe a sua opinião. Gmail Cavallari, Fabiano arroba gmail.com E o blog também, Fabiano Cavallari. Forte abraço a todos. Até a próxima. Chique na bota. Opa!